Oi gente, muito bom dia, chega mais para você que está nos acompanhando. Este é o Minuto Bom Dia, hoje, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. A gente já está ao vivo aqui pela TV Bom Dia, eu lembro, claro, você pode participar aqui do nosso programa, deixando seu recado, diga para a gente aí da cidade, de onde você está nos vendo, marque seus amigos, compartilhe o Minuto Bom Dia. Começamos o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia, porque o prefeito aqui de Erechim, em seus primeiros 50 dias de gestão no município, disse que são dias intensos e que o poder público deve também estar integrado com o setor privado. Também tem no site do Bom Dia, Erechim, vereadores elegeram integrantes das comissões permanentes para 2021. E o churrasco é a tradição cada dia mais salgada e distante dos gaúchos. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta sexta-feira, que traz na capa o almoço de todo domingo, uma tradição, o churrasco que cada vez está mais salgado e também distante. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele faz uma avaliação com o prefeito aqui de Erechim, o Polis, e diz que foram 50 dias bastante intensos nesse início da gestão aqui no município. Página 3, a Amal, governador, espera imunizar o grupo prioritário acima de 60 anos em 70 dias. A página 4, os colunistas de opinião e, na 5, vagas supridas e a maior obra social que vamos ter no primeiro ano de governo na educação infantil. A página 6, uma granja lá em Barão de Cotegipe instala a usina solar e reduz 97% do gasto na conta de luz. Também tem o fato da foto e, na 7, o município dá início ao ano letivo de 2021 em reunião com equipes diretivas. Na página 8, está falando sobre os últimos seis levantamentos regionais que sinalizam o aumento de casos ativos de Covid-19 aqui na nossa região. Na página 9, reportagem do Igor Miller, ele fala que o churrasco é uma tradição que cada dia está mais salgado e também distante. Na página 10, ERS 420, mais um passo importante aqui para o outro Guaigaúcho. Tem os classificados do Bom Dia, também o caderno de variedades e, na segurança, a polícia aprende armas, drogas, munições e realiza prisões aqui na cidade. Contra a capa do Bom Dia, fala sobre o Ipiranga e as Uris que se enfrentam no próximo sábado. Você vai conferir o Amistoso neste fim de semana. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Vamos ver o tempo aqui para a Erechim. Imagens na sua tela neste momento. Céu azul com algumas nuvens nesta sexta-feira. E a gente vai ver se tem previsão de chuva com a Tayane do Carmo para esse fim de semana. Nesta sexta-feira e também no fim de semana, a previsão é do predomínio do sol. O que está chamando bastante atenção, Natan e pessoal de casa, é esse friozinho durante a madrugada e também pela manhã. Em algumas áreas e algumas cidades, a gente chega a registrar até 10 graus de frio. E isso, Natan, está acontecendo porque existe aqui no nosso estado o predomínio de um ar seco, que ele está facilitando o resfriamento dessas temperaturas. E ao mesmo tempo, ele está inibindo a formação de nuvens, o que diminui também a possibilidade de chuva. Então, o fim de semana deve ser basicamente seco, isso? Isso, basicamente com o tempo firme, porque nós não temos a formação de nuvens e esse ar seco faz com que a gente sinta esse friozinho. Então, vamos ver as temperaturas. Aqui em Arexinha, a mínima é de 13 graus, já vemos que é bem friozinho pela manhã. A máxima é de 26. Neste momento, então, o tempo ensolarado, 20 graus. E a qualidade do ar é considerada satisfatória. Descendo um pouquinho aqui, a gente consegue já perceber que de tarde já esquenta um pouquinho, como de costume. E para o fim de semana, a previsão é essa, né? Que tenhamos, então, madrugadas e manhãs frias. E já durante a tarde, as temperaturas elas ficam mais elevadas. E na semana que vem, já adiantando a previsão, daí é que já esse friozinho da madrugada e da manhã já não seja tão elevado assim. Já começa a esquentar mesmo com temperatura de verão. Certo. Para sábado, 28 graus aí. Domingo também permanece de calor aqui na nossa região. Então, a Tayane, logo mais ao meio-dia, também vai estar apresentando o Bom Dia Notícias. Apresentando, não, vai estar participando, né? Trazendo de forma mais detalhada aí a previsão do tempo. Obrigado, Tayane. Bom fim de semana. Até segunda. Muito obrigada. Então, um ótimo fim de semana. E a você também, um excelente fim de semana. A gente continua o Minuto Bom Dia por aqui. Mandando um abraço a quem está nos acompanhando. Teógeni Terres, manda bom dia de Sinop, Mato Grosso. A todos vocês, eu lembro que o Jornal Impresso do Bom Dia, de São, desta sexta-feira, já está lá nas bancas. Adquira o seu. Se você ainda não é assinante aqui do Bom Dia, também é muito fácil. Basta ligar ao telefone 3528-8500. Saber como você aí de casa pode ficar melhor informado aqui em Conjente. Logo mais ao meio-dia, o Leandro Zanotto vai estar apresentando o Bom Dia Notícias, com mais informações do Alto Uruguai Gaúcho. Eu retorno na segunda-feira, a partir das 10h30 da manhã, com o Minuto Bom Dia. Um ótimo dia para você. Bom fim de semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.